Prazer estar aqui pra gente relatar um pouquinho o que aconteceu no nosso dia 13, no terceiro dia campeiro, né? Sobre a produção de carne para a capital nacional do churrasco. Foi um evento diferenciado. É, a gente procurou, como sempre, né? Tentar trazer novidades, né? Então esse é o terceiro dia, já foram realizados dois dias campeiros nesse modo, nesse estilo, voltado para os pecuaristas familiares aqui do município e da região. Então, e esse ano a gente trouxe a novidade que aliamos a pecuária de corte, a questão do turismo e a questão do programa municipal, o programa Capital Nacional do Churrasco, que instituiu, né, o título da nossa cidade de Capital Nacional do Churrasco. Então, a gente fez uma rodada aí de conversa com o pessoal, né? Pra poder a gente atrelar esses, unir esses dois mundos, né? O mundo do turismo, o pessoal dos empreendimentos, com os pecuaristas, pra gente poder começar a fazer uma conversa mais afinada, né? Verdade. Pra gente poder desenvolver essas duas atividades em parceria no município, né? A temática deste encontro, deste evento, foi a produção de carne para a Capital Nacional do Churrasco. Exatamente, porque ele passa por vários setores, né? Produzir a carne pra Capital Nacional do Churrasco. Então, claro, a pecuária, ela é extremamente importante, porque aquela coisa, Capital Nacional do Churrasco sem carne, como é que vamos fazer churrasco sem carne, né? Temos que ter carne, né? E carne produzida a pasto, carne produzida na forma tradicional, né? E esse é um grande desafio pro pecuarista, porque as tecnologias hoje são muito diferenciadas do que era antigamente, né? Há 20 anos atrás. Então, a gente precisa manter esse pecuarista produzindo carne da forma tradicional, porém que ele tenha ainda a sua rentabilidade, né? Então, a gente tem que trazer tecnologias e isso aí os colegas, o Wilson Nadim e o Josmar, eles trouxeram, né, alternativas pro pessoal, trouxemos números da propriedade que hoje consegue fazer essa produção de uma forma, ainda preservando a essência da tradição, porém com rentabilidade, uma rentabilidade satisfatória, né, pro produtor. Então, acho que pros pecuaristas, e assim, isso é uma constatação que já vem há algum tempo. Na nossa região a gente fala muito, né, de pecuária, de pecuária de corte, de ter produção de carne, porém a gente ainda é carente nessa questão de tecnologia, de eventos, pra trazendo essa temática central. Então, foi, aí, acho que foi o diferencial, né? E nós tivemos um público bastante expressivo, nós tivemos mais de 100 pessoas presentes nesse evento, né, que puderam saborear também no almoço, né, o suculento churrasco de Lagoa Vermelha com seus cortes tradicionais. Na parte da manhã a gente teve uma roda de galpão, uma conversa de galpão com o prefeito Gustavo, que nos trouxe aí todas as motivações desse programa Capital Nacional do Churrasco. E tivemos a presença do doutor Oscar também, com todo o seu conhecimento histórico aí, da... Um especialista em churrasco. Um especialista em churrasco, em história do nosso município. Ele trouxe, assim, relatos muito interessantes, muito importantes. Nós tivemos também o Fabrício Pacheco, que trouxe a questão da cooperativa de carnes, né, que é uma das iniciativas e que eu acredito que vai ser a mola mestre aí, pra gente poder desenvolver realmente a Capital Nacional do Churrasco. E tivemos o pessoal do turismo, né, com a dona Enia, a dona Silmara, que elas trouxeram as questões relacionadas à Associação de Empreendedores de Turismo e o Conselho Municipal de Turismo, né, as atividades que estão sendo desenvolvidas, até porque o turismo é um dos pilares do programa que está colocado na lei, né. Então, a atividade do turismo é uma atividade transversal, que ela passa por vários setores e que a gente pode, né, desenvolver e trazer mais desenvolvimento pro nosso município. E também contamos com o Cicobi, que fez uma fala, né, falando sobre sua origem, era um dos nossos patrocinadores do evento, ao qual a gente já deixa o nosso agradecimento à equipe do Cicobi, o Matheus e a Carol, que fizeram essa fala, trazendo também essas questões dos programas e dos benefícios, né, na área rural e que pode ser acessado pelos nossos pecuaristas também. Verdade. O evento atingiu plenamente os objetivos. É, a gente saiu muito satisfeito com o resultado. E a participação. E a participação, porque a gente estava pensando assim, bah, será que o pessoal vai vir? Será que eles, né... Evento no interior. No interior e tal, mas assim, o pessoal veio, o pessoal gostou e assim, a gente agradece muito a família do seu Nelson Nunes, que foram fantásticos, né. Eles nos acolheram, né, compraram a ideia, né. Então, assim, a gente só tem a agradecer a todos que participaram de alguma forma, né. A Prefeitura Municipal, que nos auxiliou bastante na realização desse evento, o pessoal do Cicobi, a família, ao Sindicato Rural, a Cooperativa de Carnes. Então, assim, todo mundo deu as mãos para a gente conseguir fazer esse evento juntos e termos um grande sucesso. Então, assim, todo mundo deu as mãos para a gente conseguir fazer esse evento.